Sabe aqueles vídeos que rolam quase que semanalmente nas redes sociais de que pessoas são livradas da morte? Aí vem sempre aquela musiquinha, né? Ontem eu tive tanta sorte, a danada da morte chegou perto de mim. Pois é, rapaz. É o caso da dona Ruth. Dona Ruth, literalmente, a morte passou bem pertinho dela. Ela vai contar para a gente, o vídeo já está rolando nas redes sociais desde que aconteceu o fato, mas ela vai relatar para a gente como é que aconteceu. Dona Ruth, primeiro, obrigado por receber a nossa equipe do ACTA aqui na sua residência no bairro do Poço. Como é que aconteceu tudo isso? Eu ia fazer uns 15 minutos que eu estava esperando que os carros passassem. Que quando os carros pararam tudo, que era justamente na hora que vinha o trem, aí eu nem prestei atenção, o trem, prestei atenção que a rua estava limpa e eu ia atravessar. Aí eu atravessei, de um lado faltava o outro. Aí eu já parei para ver o sinal se dava para eu atravessar. Aí foi quando eu parei no trilho do trem, que o rapaz me pegou e me jogou. Quando a senhora parou lá no trilho do trem? A senhora não viu o trem, não ouviu nada? Não fiz, juro que eu não vi. Eu parei no meio da linha. No meio do trilho? Aí eu fui olhar para o sinal para ver se dava para atravessar. Aí foi quando o rapaz me pegou e me jogou no chão. Ele estava parado aonde? Ele estava parado esperando que o trem passasse. Ele estava de moto? Estava de moto. Ele tem muito cuidado porque eu não tive um arranhão. Agora quando ele desceu da moto e agarrou a senhora, o que a senhora disse a ele? Não, aí foi quando eu disse assim, eu cheguei. Que estupidez, por que esse negócio? Por que você está me derrubando no chão? O senhor está doido? Aí ele disse, olha o trem. Aí quando eu olhei... Quem é esse doido me empurrando? E outra senhora vinha do banco, não foi? Pô, eu vinha, aí eu cheguei e disse, ah, moço, me desculpe, me desculpe. Ela não deu ideia, me desculpe. A senhora pensou que era o assalto, já que a senhora tem vindo do banco? Não, eu não pensei não. Porque quando eu saio assim, eu não digo para onde eu vou, sabe? Não diga a ninguém para onde eu vou. A senhora tem quantos anos? Tenho 77. Faz 78 quando? No dia, quarta-feira e sim. Dia 2 de março? Dia 2 de março. Nasceu de novo? Nasci de novo. Aí vou viver até os 90. Só? Bota mais uns 76 aí na rua. E depois que passou tudo, como é que a senhora se sentiu? Ah, eu estou bem. O povo é que faz essa confusão todo dia, mas eu mesmo estou bem. A senhora está tranquila. Estou tranquila demais. Porque quem assiste aí fica, meu Deus, essa senhorinha. Quando eu saí da esquina, eu já estava tranquila. Estava andando normalmente, não teve nenhum ferimento, não arranhou nada. Não, nada, nada, nada. Aí foi isso que eu fiquei espantada de ver. Eu não tive nenhum ferimento, eu não fiquei nervosa, nem nada. Tranquila. Aí ele chegou e disse assim, a senhora dá para ir para casa só? Digo, dá. É aqui na esquina pertinho? Foi. Eu disse, dá, meu filho. Obrigada mais uma vez, obrigada mesmo. Cruzamento. O trem não buzinou? Hein? O trem buzinou. Oxe, demais. E a senhora não ouviu? Não ouviu. O povo foi que disse que o trem buzinou demais. Aí a moça dali, que tem uma loja, aí disse, mas deve estar acontecendo alguma coisa. Viu, o trem está buzinando tanto. É porque não buzina tanto assim, né? Valeu. E apitando o trem e a senhora lá, tranquila. E eu não sei porque eu não ouvi. Porque o trem de manhã é que me acorda, que o trem passa logo cedo. Quer dizer, o trem é o seu despertador todos os dias. Todos os dias. Que hora? Ele passa seis e meia. Seis e meia. Vai para Jaraguá. É, vai para Jaraguá. Aí acorda a senhora aqui que fica o quê? Uns cem metros na sua casa, né? É. E ontem a senhora na linha do trem, pitando no seu pé do ouvido e a senhora no ouvido. Dona Ruth, obrigado mais uma vez pela atenção. Agora daqui a um ano a gente vai ter que cantar parabéns duas vezes, né? A gente canta parabéns no dia 22 de fevereiro e no dia 2 de março. São duas jatas, né? É. Ok, então. Bom, essa é a história da dona Ruth, né? A danada da morte, rapaz. Passou perto dela. Ela teve muita sorte. Graças também a esse anjo que foi enviado, que é esse motoboy. Rapaz que foi lá, pegou a dona Ruth. Saia da frente, dona Maria, que lá vem o trem. E ela ainda disse, o senhor é doido. Por que você está me pegando assim, não foi? A doida era eu. A doida era ela. Tá certo, gente. Bom, graças a Deus, dona Ruth está aqui, vivíssima da Silva, para contar a história aos 77 anos, fazendo 78, na próxima quarta-feira de cinzas, dia 2 de março. Bom, graças a Deus. Bom, graças a Deus.